Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo para falar a respeito do desempenho da bateria e da performance do iPhone XR no iOS 15.6 Deixa eu aproximar aqui ó, 15.6 Beta 1 Sempre vem aquela pergunta, Edson, quando vai chegar a versão oficial? Na verdade a Apple raramente fala a respeito de data de lançamento da versão oficial Normalmente é sempre assim, 4 versões Beta no total e aí vem a versão oficial Lembrando que a Apple pode pular, assim, pular ou passar uma semana sem lançar uma versão oficial Lembrando que no início desse mês, agora que entra, nós vamos ter a primeira versão Beta do iOS 16 E você vai conferir essa novidade aqui no canal Então não se esquece de inscrever porque, gente, 90% das pessoas que acompanham esse canal não se inscreve É incrível, você vem, aprende, conhece as novidades, mas você não se inscreve Então vamos fazer esse acordo aí, você se inscreve no canal e eu fico feliz O que você acha disso? Então deixa o seu like aí para fortalecer também Gente, o iOS 15.6, pelo menos o Beta 1, temos mais Beta pela frente Ele veio e resolveu o que para mim é um dos grandes problemas Que uma versão Beta ou que até uma versão oficial possa trazer Superaquecimento Falei isso em outros vídeos aqui no canal Que o iOS 15.5 trouxe superaquecimento para o iPhone XR Isso é uma coisa que me incomoda muito Porque já influencia diretamente no desgaste da bateria Porque a bateria é inimiga de altas temperaturas Então sempre quando esse aparelho começa a esquentar bastante Toda essa carga, essa sobrecarga vai sobre a sua bateria E aqui no iPhone XR, o 15.6 Beta 1 resolveu esse problema Ele parou de superaquecer Porque esquentava e era muito Então parou de superaquecer o aparelho Só isso já é para mim uma novidade maravilhosa Edson, quanto à fluidez? Ele já estava fluindo desde o 15.5 Os aplicativos abrem com uma rapidez muito grande Realmente muito fluido O processador é muito bom Tem uma quantidade de memória boa também 3 GB para iOS é excelente Então assim, a fluidez dele está muito boa Muito fluido Abre os aplicativos assim Em uma velocidade muito bacana e muito aceitável E aí, quando o superaquecimento vai embora A bateria respira E é assim É claro, né É tão certo como o desistado 2 mais 2 é 4 É certeza de que quando o superaquecimento vai embora O desempenho da bateria acaba melhorando e muito Então eu quero mostrar para vocês aí De todos os tempos que eu fiz, né Eu quero mostrar para vocês aí Este print na tela aí que vocês estão vendo agora Então, só uma vez que eu tirei print Mas é o que eu tenho feito em média, tá 6 horas e 46 minutos de tela De tela Tempo total de tela Não é tempo total do aparelho, né Da bateria, do aparelho ligado Assim, com a tela bloqueada Enfim, é só tela desbloqueada Tela ligada Então você pode ver os aplicativos É o de sempre Vocês sabem que eu não sou de jogos Youtube, Facebook, Telegram, WhatsApp, OLX Instagram, Magalua E vem os outros ali que é e-mail E sempre coisas mais básicas Lembrando, a saúde da bateria dele está em Hoje estou salivando bastante Tratamento dentário judia da gente Por isso que fica até meio difícil falar Perdoa aí Mas, enfim A saúde da bateria está em 89% E ele fez 6 horas e 46 minutos de tela Com saúde da bateria 89% E você pode colocar aí no pacote também Que trata-se de uma versão beta Então se você analisar todos esses pontos Você vai entender que houve uma melhora Porque no 15.5, tá Teve situações que ele fez 4 horas e 20 de tela Nos seus melhores dias ele fazia 5 horas e meia de tela Então agora nós temos aí quase 7 horas de tela Brincando Neste uso que vocês estão vendo aí Tá bom gente Então assim, houve uma melhora grande Não tem como assim Ficar se alegrando muito Porque tem mais versões beta pela frente Esta agora foi boa Pode ser que na próxima atrapalhe Então as pessoas sempre me perguntam Edson, vale a pena instalar beta no iPhone? Eu no meu principal Eu não instalo Estou usando meu iPhone principal Para gravar esse vídeo Estou na rua porque estou em trabalho Mas não queria deixar de gravar esse vídeo Então estou usando que é o 13 Pro Max Nele raramente, raramente eu coloco a versão beta Procuro usar mais versões oficiais E aí eu tenho este segundo aparelho Que eu uso bastante também Eu uso os dois aparelhos Esse aqui é o meu segundo Que é o iPhone XR Aí nele que eu coloco as versões beta Mas daí como eu falo É por sua conta e risco Não tem como eu falar para você assim Instale a versão beta É um risco que você vai correr Edson, para sair da versão beta Você tem que ter computador Então certifique-se de que você tem um computador No notebook ou Macbook Antes de entrar no programa beta Porque para sair dele Para voltar para a versão oficial Precisa de computador Espero que vocês tenham entendido as dicas aí E possa me ajudar com o like E nos motiva para gravar mais conteúdo Vai ter conteúdo do iOS 16 Enfim, tantas outras coisas no canal Quem acompanha há muito tempo sabe Você que está chegando agora Dá uma olhada e tem bastante coisa Dicas, reviews e vídeos mostrando novidades E versões do iOS O vídeo é este Eu conto com o seu like Se inscreve no canal se não é inscrito Nos segue nas redes sociais E nunca se esqueça que se hoje não foi bom Amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E se inscreve no canal E se inscreve no canal